Matias do Sars De Santa Luzia do Norte, Alagoas Para todo o Brasil Solta a voz que vem do coração Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque, amor, você não me convenceu Nessa história que você falou Que não me ama, espere, por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi eu, então Diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, tente se tentar Tudo vou mudar Tô te esperando os dias que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar juntinhos Ficar juntinhos Nunca mais você parar Se foi eu, então Faz barulho aí, coração Rindo demais Tente entender, tente se tentar